Drone L600 Proimax Tutorial Completo Primeiro Voo em Português Notas Apresentação do produto Drone Controle remoto App Conteúdo da embalagem Preparação pré-voo Abra a case e retire o controle remoto e o drone Remova a capa protetora do gimbal Desdobre os braços do drone Instalação do sensor de obstáculos Para remover aperte firmemente as incisões e retire a tampa do sensor Instale o sensor O drone consegue evitar obstáculos em 360 graus Quando um obstáculo é detectado, o controle remoto emite um sinal sonoro contínuo Para remover o sensor, pressione as laterais e puxe Pareando com o controle remoto Ligue a energia Coloque o drone em uma superfície nivelada Ligue o controle remoto A luz indicadora do drone fica longa, indicando alinhamento de frequência bem-sucedido Pressione longamente o botão de calibração geomagnética O controle remoto emite um som Deep A luz indicadora do drone começa a piscar A calibração geomagnética pode ser realizada neste momento Segure o drone em sua mão Gire lentamente no sentido horário na direção horizontal por 3 voltas A luz do drone muda de piscar rápido para piscar lentamente O controle remoto emite um som de um bip, indicando calibração horizontal bem-sucedida Neste ponto, segure o drone verticalmente Gire lentamente no sentido horário 3 vezes A luz traseira do drone acende O controle remoto emite um som Deep Indica a calibração bem-sucedida Após a calibração geomagnética bem-sucedida Coloque o drone em uma superfície nivelada O drone procurará satélites automaticamente A luz do drone está piscando lentamente Até que a luz indicadora do drone acenda O controle remoto emite um som Deep Indica uma pesquisa por satélites bem-sucedida Mudança de modo Em ambientes internos ou em um ambiente com sinal de GPS fraco Pressione longamente o botão de comutação do GPS para alternar para o modo de fluxo óptico interno Conecte-se ao Wi-Fi Digitalize o código QR correspondente Baixe e instale o app Vá para a opção de configurações do telefone Conecte-se ao ponto de acesso Wi-Fi Abra o app Entre na interface de controle e controles básicos Desbloqueie o drone empurrando as alavancas esquerda e direita para os cantos Inferior esquerdo e inferior direito simultaneamente Para voar para cima Para baixo Vire à esquerda Vire à direita Para frente Para trás Voando pelo lado esquerdo Lado direito voando Pressione o botão do modo sem cabeça O controle remoto emite um som bip Sair no modo sem cabeça Pressione o botão do modo sem cabeça novamente O controle remoto emite dois bips O drone sai do modo sem cabeça Velocidade de decolagem do drone A marcha lenta é ativada por padrão Gire o botão de velocidade para a direita duas vezes para aumentar a velocidade Gire o botão de velocidade para a esquerda para reduzir a velocidade Gire o botão para a esquerda Ângulo da câmera para cima Gire o botão para a direita e abaixe o ângulo da câmera Pressione o botão de retorno com um toque O drone retornará à posição inicial de decolagem Troca de câmera dupla Clique no ícone de troca de câmera Alterne entre a câmera frontal e a câmera inferior Foto, vídeo de gesto Levante uma mão em um gesto de ano O aplicativo tirará uma foto automaticamente após 3 segundos Junte todos os 5 dedos e mantenha uma das mãos espalmada O aplicativo começará a gravar automaticamente Pressione rapidamente o botão de foto, vídeo para tirar uma foto Pressione e segure o botão de foto, vídeo para gravar Pressione e segure o botão de foto, vídeo novamente para encerrar a gravação Acompanhamento inteligente Clique no ícone Smart Follow Selecione o objeto a seguir O drone seguirá o selecionado Voando com pontos pré-selecionados Clique no ícone de voo do Vaipon Desenhe um ponto de visita no mapa Clique no ícone de envio O drone voará na ordem dos pontos desenhados Voo circunferencial Clique no ícone Circular O drone irá circular na posição atual O drone voará em círculo no sentido horário ou anti-horário Substituição da bateria e carregamento Pressione a trava da bateria Puxa a bateria para trás Conecte uma extremidade do cabo de carregamento USB à tomada de carregamento da bateria Conecte a outra extremidade à porta USB A luz indicadora acende durante o carregamento A luz indicadora apaga quando totalmente carregada Depois de totalmente carregada, insira a bateria no drone novamente Conecte uma extremidade do cabo de carregamento USB à tomada de carregamento do controle remoto Conecte a outra extremidade à porta USB A luz indicadora acende durante o carregamento A luz indicadora apaga quando totalmente carregada Instalação das hélices Substitua as hélices A e B Desaparafuse os parafusos Remova a hélice Insira a nova hélice Gire e aperte os parafusos Espero que tenha gostado do nosso tutorial Obrigado por assistir